Sindicato FTA adunou um resumo de ano 2016 que está em direção de trabalho, principalmente no setor hotelero. Segundo o presidente do Sindicato, por vista que em 2016 é reto a vida mais grande. Nós temos no setor hotelero seguro, porque o Rio Hotel está em uma situação que está em direção de protestar em várias viagens. Nós temos uma situação em relação com o Rio Hotel, que não está bem, e nós temos uma situação no Rio Hotel, e nós temos uma situação em relação com o Rio Hotel, que tem um departamento na região do hotel com a companhia que não vai querer desistir. Não é? Que seria? E o contrato não tem que querer trabalhar com o Rio de Janeiro. Nós temos uma situação em relação com a via contratista, que a explotação do trabalhador está tomando lugar, na maioria. Nós temos uma situação em relação com o trabalhador aqui, e nós temos uma denúncia, e nós temos uma situação em relação com o contratista, e nós temos uma situação em relação com o pessoal. e nós temos uma situação em relação com o desenvolvimento do país, e o desenvolvimento do Trajadona. Mas na final, nós temos uma situação em relação com o produto turístico, e o arubiano, a cidade de um bom produto, de um bom serviço, para o que nós temos, e até o que nós temos, com um nível de turismo assim alto. feito esse problema, estamos aqui, e a gente também decide a ideia do o trabalho de um trabalho de turismo, porque nós temos uma situação em relação com o trabalho do trabalhador. E nós pedimos agora que todos os trabalhadores podem acercar, neste momento a partir de qualquer empresa, bem que só no setor hoteleiro, que não quer descansar o departamento, que ir para o contrato de curto-duração, para que não possa parar. a companhia não tem tendência de assim chamar paquete não tem mencionado paquete e o povo viaja é um trabalhador de maneira que tem de placa e a placa dura eternamente e não tem verdade a placa é pouco e acaba rápido e o povo direita é um trabalhador de direita o povo direita é um trabalhador de acordo o povo viaja mesmo está de acordo mas o povo direita é um trabalhador de direita com a firma o povo viaja o povo direita é um trabalhador de direita e o povo direita é um trabalhador de direita e não tem uma firma para aceitar para o povo direita corta na garganta então é sorte de atitude que não pode permitir que o povo direita nem a empresa tem contrato de direita que está ilegal 2016 estava até um bom ano para o departamento de recursos humanos está aqui segundo o jefe do departamento Omaira Lárez então mira qual logra o hobby meta especialmente na tarea do diário nós temos que simplificar o hobby de novo maneira por exemplo um quente de turma que o emprego público tem que ter algo de subsidiar então há uma maneira um sliding scale de 55 50 45 etc depende de quantidade que tem então é um processo hobby administrativo que nós temos decidido de cambiar 55 florim para cada junho 2000 mais de quantos junho para esse nós temos de traga nós temos de traga um 1.500 100 besluit e luna aqui que está dando em total 2.500 junho e 55 florim por isso é proméio de ganhar 55 florim em casa e de dois logo grande que a mim está em ataque agora que nada tem consequência financeira tem que vai ministrar por exemplo agora que um antelar assistiu 25 anos de serviço ministrar tem que tomar decisão a RBC agora que na et assina que o ministro mais tomar decisão para sobre que ela mata bisse que é ganha e binte gratificações tem que claro é la comportação mais malo durante a ANEA é também tiquem ali é sobre que tem estapna de processos menos claro é outro de três projec grande que der hat a hobby contento que nos alogra que nos tín nos personel adfixer nos HRM adfixer nos que duna guia e sostén na tur de departamento nos tín an houver un sete pa ocho adfixer que tur arriba HBU nivou que traga de departamento na mes dos nant bá departamento na co na con con a mes traga con ele nant a juda de afronding de personel stuk na pero tam en te do na workshop trein na lezing na te intervenir de diferente conflicto na cutie nin na duna guia na paquete de trabou de ful otro af ful otro que nos not a duna tiki tiki para o riqueta hopi más estructural minister de mensa a party basket na carnival village paes nan kutin necesidad tambe por pasa dínen de fiesta contento fin de año sempre no sas jele es un tradición durante año tambe pero no fin de año durante paso con año novo no stavano actividad caminda conjunto con diferente amigo nan de mi otro ciudadano yun enzame lín camina nos te cumpra itame haña diferente artefacto nan por nos por traha diferente basket nan pa diferente hende de comunidade que nos aprecian man sobe mes que nos sa timbia tin nan reto nan tambe man era non stúrting anto ta ayuda nan con gratitud pan nan perseverancia nan trabonan durante año anto nos comparte saque cu em mayor nan dorri dun un basket dun diferente producto nan con nos saque lo ardu sabón y tambe per mochanan pa nos ting regalo per mochanan te co edade de tinegers Prome minister tur anya ta parte regalo na diferente misa rondinos isla in manera tur anya iglesia asamblea de la gracia haja regalo pa tur mochanan del mundo ti hopi pa islan camina persoananan de diferente nacionalidad de diferente paiz tim viaja de diferente religión a bim viva no paiz e de paiz te nos mira putin hopi reto hopi tensión tem viaja hasta guerra diferencian de opinión e se tem algo puto muestra puto ora puto nos criador amanda suyu arribe mundo aqui patres en armonia patres amor patres paz se tem uisla puto a capta mensaje aqui ta arroba no todo año el primer ministro siempre está bien en iglesia aquí para ayudar a mochanan legal todo día de pasco día 25 siempre está 13 algo para mochanan siempre está espelando se danza el primer ministro maquimán está ven un delegado pagino na e legal e mochanan ta vopi contento et mi també ta contento par e nos primer minister le koussou su kasa e e delegacion que está vindo onde eu conheço. Toda a fim de ano, está vindo a três legais para a gente. Eu estou agradecendo o primeiro ministro e meus colegas que estão vindo onde eu conheço todos os anos, para três legais para a gente. Então, isso é amor. Isso é amor. Isso é demonstrado essa imagem para a gente. Então, isso é que eu sou a gente. O evento de Big 100 está já sabendo a preparação de full swing. Nos colegas, Spit Andrade, tem o detalhe para nós. É o dia que eu vou fazer um dia e eu vou mirar com o ambiente que está andando com o armamento de diferentes equipos. Então, assim, eu vou fazer um dia grande aqui. Eu tenho mais ou menos uma ideia que eu vou esperar. Aqui está o equipos de elite de momento aqui que eu vou fazer o armamento. Eu vou fazer um tent, que eu vou fazer um interesse. Mas eu vou fazer um grande mês e acaba agora que eu vou te escutar comentário em Ribacaya, mas não somente comentário em Ribacaya, mas também na Rádio Mês. Eu vou te chamar e até o momentoに mostrar que nós não lutarmos só, mas lutarmos com a família. E para o trempan, como eu quero agradecer, mas eu vou fazer um dia que eu vou fazer um dia com a trempan, para a dia 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 31, para o novo. E é um dia, que eu vou fazer um dia eu vou fazer um dia para o dia 13 é a top 100 nacional de País Aruba. Como irá acabar, os colegas do Teleruba Canal de Estresse estão também se preparando tudo o que está e se ensinando para a cidade. Evo for Life está completo no dia 31, para o novo dia, temos uma ordem de Mardugá. Na temporada aqui, de fim de ano, a boa mascota é a Cachoe Off-Push e a Rope Molester de Tores Unidos de Cláudia. Por isso, é bom para ter a conta que é um pílder para nós, mas também tem outra solução. Está de uma temporada de fim de ano. E fim de ano, nos últimos três, quatro dias, por meio que um ano acaba, mas tem a temporada com o tiramento de cláudio que está começando. O dia 27 acaba, e está aqui a tomar lugar e também o seu efeito é que chegaram diferentes bestias. Entre outros, Cachoe. Você perde, vai fora de casa, e uma quantidade de coisas mais que você está fazendo. E Cachoe, você vai de um panico total. Mas tem uma solução para você também. Nós estamos junto com o veterinário Peter Barenson e também contamos um pouquinho o que é que o Pouvaro é assim e o que é o efeito que Cachoe está sentindo também no momento quando inteiramente cláudio. Felizmente, contamos um pouco o que é que o Pouvaro é assim. É um problema de turanha? É um problema Então, é bom para tomar alguma medida. Primeiro, como é que o Conselho Turhende vai com o bancho vestido com o número de telefone de Riba G. Se por acaso é que está ruim, é a sala de Riba G, é para ir ao pílio, então com o bancho com o número de telefone, é que chega na casa ligada, se não, é que vai perder para sempre. Naturalmente, é bom para evitar quando vai Riba G. Então, é bom para fazer um som estábilo, então, se você for acessar a radio, se você for acessar a sala, se você for acessar, se você for acessar, é suficiente para ir. Mas também tem que ir para a casa, se você for acessar a panica, se você for acessar a porta, se você for acessar a porta, é que é bom para dar uma pílula para evitar o pânico, quando você quer mais ou menos dormir, tranquilizar, não se chama. É bom para buscar o tempo, mas se você for acessar o último tempo, não tem nenhum médico de bestia que você trabalha mais. na nossa clínica, é que nós temos que abrir parte de uma internet, que você for acessar, se você for acessar, mas para buscar a pílula, eu vou buscar a parte de uma internet, tem que ir para o dia 31. Então, dia 31, sim. E o dia depois, ainda vou para aia clápsia naturalmente, mas o dia depois, nós vamos fazer acessar, nós vamos fazer acessar, nós vamos fazer acessar, para a emergência, e nós vamos fazer acessar com o dia 1 e dia 2 de janeuário, dia 3 de janeuário, nós vamos fazer acessar normalmente. E tem um custo para a pílula aqui, etc. Você precisa pagar algo para ele, naturalmente? Sim, claro. Nós vamos fazer acessar com 6 tablets, nós vamos fazer acessar com 10 tablets, 10 tablets saem de R$15, 6 tablets saem de R$9 ou R$10. E não vai fazer acessar com 8 horas. E 2 tablets saem de R$10, para um custo de R$10. E não vai fazer acessar com 2 tablets, e não vai fazer acessar. Então, se você pode fazer acessar, pode fazer acessar com 1 ano, cerca de um custo de R$10. O custo de R$10, e não vai fazer acessar com mais sufrimento? Não, não vai fazer acessar com mais sufrimento. Mas não vai fazer acessar com mais sufrimento. Não vai fazer acessar com mais sufrimento. Não vai fazer acessar com mais sufrimento. de forma inesperada, auto-podal, etc. E maneira, que o Peter Barnes, o veterinário, põe um banjo no bocachó, um número de telefone, etc. Se algo vai roubando, mesura, se o bocachó perdeu em camina, não tope, não pôr, chamava, e botão buscava o bocachó. Direcamente para o veterinário aqui na Guayaca. O camarógrafo, o canal Jau, o hospital Andrade, para a Telenoticia. E mesmo, se tem precaução para nós, mas cota do DOI, o Departamento de Salud Público, está procurando um aconselho de como nos por cuidar, nos ouvidos, ou se tem clavos. É maneira que não, se a gente vai fazer o teste com forte e sonido está, e se é daninho para nós ou não. Nós estamos aqui, trein de corte de cerro, junto com a comissão de Vuerwerk, estamos fazendo teste, e se a gente vai fazer o teste, não conhecê-lo, não conhecê-lo, não medir o sonido, com douros aqui na Tierra. Nós estamos aqui com o Departamento de Salud Público, então nós temos aqui o sonido também, junto com o DTI, como o sonido, como se chama, o solado, o sonido de um solo dia na zona, não faz de surpasar 5,8 decibel. Isso aqui por causa daño, não é bom ouvido, então, por motivos, nós estamos aqui, nós estamos aqui com a comissão de Mídia, com douros na Tierra. O mais duro está, é o que se chama daño, é trein de cabine, que tem de novo ouvido, que tem de transporte o ouvido, e sonido na boa ouvido. Então, o mais duro está, nós temos chance de dano, e nós estamos aqui com a comissão de 10,8 decibel. Sim, é verdade, durante o dia, na maneira que nós começamos a abrir contêineres, na cava, sempre nós temos cláfego, que nós estamos considerados desconocidos para nós, e que nós estamos aqui com a comissão de Mídia, e que nós estamos aqui com a comissão de Mídia, durante o dia, não tem de controle, no lugar de venda, também nós estamos com a comissão de cláfego, ainda com a comissão de Mídia, com a comissão de Mídia, e nós estamos 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 com a comissão de Mídia, para garantir que o dia, não tem de controle, não tem de controle, para que o dia se aclame. No momento, nós nos reunimos, a que demonstra que o dia é possível, depois de alguma luna, de bastante trabalho, é jovem, que vive a gente ter sua vida de internado, e que está se tornando no mundo, o dia, que o trailer completamente renovou. Essa aqui não tem uma história, mas é uma vida, real. Um jovem, com um filho abandonado de sua mãe, por um motivo ou outro, ela conseguiu criar uma família unida, para sostenir o bom e o mal, para seguir a casa da boa camisa. Eu estou muito jovem, eu estou vivendo jovem jovem, jovem respeito para a gente, jovem tranquilo, mas não se conta anteriormente, ela passa a sua vida de internado, casa com a Imelda Hoff, ortopédia do centro, e agora eu tenho que sair, e nós aprendemos, com um grupo, e morrer aqui. Então, eu tenho visto, um grupo grande, atraque o projeto aqui, e eu estou agradecida, com o povo de Aruba, a contribuir grandemente, minha família, nossos amigos, nossa ponte, fundraising também, Nós fazemos duas comidas grandes, com roupa e renda também, a contribuir. E eu tenho visto, a minha outra deseja, para saber, as pessoas aqui, e muitas aqui, nós estamos, não, no guia, durante, nem de vacância, não? Então, nós estamos, com a nossa família, e eu tenho que dar uma mensagem, me está esperando, com o povo de Aruba, não? Porque eu tenho muito, com este de amor, que tem necessidade, e eu dei, e porto a bobecia, e porto a minha família, porto a nossa família, mas, eu tenho que dar uma mensagem, mostrei que tem valor, que é importante na vida, mostrei que tem, tem muito talento, e eu tenho que ir atrás. A família não conseguiu ganhar um trailer, do nação, que estava em mal estado, mas, com a ajuda de comerciante, no povo geral, a jovem, conseguiu ganhar sua própria vivência. Está, está claro, então, eu tenho que ir para a minha casa, para a minha casa, e eu vou passar a ano novo, desse lugar novo, e, eu tenho que agradecer, minha família, Rupi França, de nós, com a ajuda, todos que atendam, companhia grande, não precisamos mais mencionar, um banco, com a contribuição, um lugar de cerâmica, um contratista grande, todos, eu tenho que ir para a minha casa, outra de uma sala, outra de uma erva, de uma chão, então, eu tenho que ir para a minha casa, um bonito, bonito, projeito. Aunque que jovem, eu vou viver só de trailer, eu quero ir para a minha casa, e eu vou procurar, para terminar seu estudo. Eu vou me guiar, porque eu tenho uma menina de idade, de sete anos, eu vou escutar, eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir adelante, eu vou ir para os lãs, eu vou ir para o holandês, eu vou fazer a minha casa, eu vou progredir, para seguir, eu vou seguir, e direcção, que eu vou seguir, e para a minha casa, eu vou seguir, que eu vou ir para a minha casa, eu vou fazer a minha casa, agora, 40 anos, eles own a marca, e porque o nome é no botão, eles não compreendem a qualidade. Eu entendo, eu não coloco meu nome em um bom filme, eu fiz algumas filmes de 80s musicas, eu fiz algumas músicas que não eram muito bons, e para a minha casa, e para a minha casa, eu fiz algumas filmes de 80s musicas, não se preocupe, você é ainda o meu terceiro melhor actor. A terceiro? A terceiro? Eu estou ainda no top 5, há mais mais atrás da a minha casa. Sim! Você é verdadeiro? Ou você é verdadeiro? É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Também para fazer o V.O.D. Sei Tart. Criando a conexão. Não se subi a pedra na grande. Te ora nos chega a tener ponto de mais alto. Vão luz de a luna e guarda para Jesus orbatir. E saque-te para mim, Aia, como te leu ficás. Pero uma parte de minha família e a Ruba sempre te queda com. E temporada de fim de Aia aqui, a nossa reflexão chega a apreciar conosco para a bolsa de lealdade e confiança. E conosco-te em um 2017 junto. A Ruba Bank, sempre Cubo. Temporada de Passo e Aia Novo. Temporada de paz, felicidade e amor. Uma temporada para apreciar toda a gente que está no tipo. Uma temporada para nos reflexão. Que de verdade nos bendiciona. E para o motivo aqui, a Fundação Sinia e a Fundação Antidroga Arupa que acorda a você, que nos torna um ser querido que nos guarda na casa. Se você está bebendo, percura para você um bom amigo. Diga, Feliz Passo e um prosperão Aia Novo. O time de controle do cláptico está activo e a toda a gente que está no tipo de cláptico está no tipo de cláptico está no tipo de cláptico está no tipo de cláptico. E a primeira vez, ela tem uma conta da para a gente que está no tipo de cláptico está no tipo de cláptico está no tipo de cláptico está no tipo de cláptico. e assim nós confiscamos aqui, e nós sabendo over para que nós vamos fazer o lugar. Há esse controle ou pibiaja, não está na gosto de turhente, mas é realidade, trazia essa aqui, está para prevenir algo grande, que por passa a cusudadano de inocente. Eu tenho um parque de arrabe, mas eu não vou arrabe, mas eu não vou arrabe, porque eu não vou arrabe para nós, porque eu não vou arrabe, porque eu não vou arrabe, porque eu não vou arrabe, porque o problema é mais grande, e eu não vou arrabe para nós, e sim, o parque quer que nós ofrecemos algo aqui, porque nós somos um parque forte aqui, que nós não compramos nada, nós não ofrecemos nada, e nós vamos fazer isso aqui, e nós vamos fazer isso aqui, e nós vamos atender todos os casos. O parque eu vou chamar a atenção, eu vou fazer isso aqui, eu vou encontrar o caso aqui, nós vamos aqui, porque nós vamos compararalmente, porque nós vamos accomplished isso aqui, porque isso aqui vamos só pegar umDo Remember £ strong, então vamos conseguir pagar Para estragar esta zona, aunque não está cumprindo a regla e não está põe vida de gente grande e muita na peligro, é doido que busca consuelo na gobernante. Para estragar esta zona, é doido que busca consuelo com a regla de legislação e com as favelas do povo e as pessoas habitantes, é o que acontece e não está compreendendo. Para Telenoticias, vamos lá. A vendedor de Clápte, dentro do centro do barrio, Playa Pabolo será e deve avaliar o seu permissão para assinar e não pôr bem de Clápte. Todas as consequências não de não tomar regla de governo na sério. a segurança está primordial da FMSA em sua operação. Porém, o motivo é que FUELS Marketing & Supply Arruba está dando sua mensagem principalmente para tiramento de Clápte dentro da proximidade. A nossa temporada pode ser mais festivo que nós temos na Arruba. Nós estamos com a celebração que nós temos. O que nós queremos é uma voz de conscientização que é uma temporada que nós gostamos. É uma temporada É uma temporada que nós temos dois dias de Páscoa, mas a nossa temporada de fim de ano nós temos o famoso Clápte. E nós queremos conscientizar, não somente o nosso manejador, mas para o povo de Arruba em geral, que é bom para nós fazer uma mente safe. Por exemplo, a tiramento de Clápte nos aprecia que é um novo ato tirar da cercaninha de nós POMPS que acham. Não somente POMPS que acham Branded Valero, ou no caso que é seteco, mas o POMPS está sendo independente também. Isso fica perigoso. A abstinência do HACSA. Nós o sugerimos também para evitar de tirar Clápte de cercaninha de auto em geral. É uma coisa que não é necessária. E, ao mesmo tempo, nós queremos conscientizar o nosso povo, o nosso manejador, que agora também tirar Clápte, tirar juízo, não tirar influência de qualquer substância. A troca de nós, a bande de auto, a cercaninha de bestia. Nós queremos conscientizar o nosso povo manejador com a temporada 2. Vamos festejar, vamos celebrar, mas já se é safe. De parte de defesa, o número de nós estacionistas, o número de nossos 36 empleados, todos os nossos clientes, nós queremos agradecer ao povo de Aruba para o sustento que nós estávamos no ano de 2016. para o nosso cambio de companhia, hoje em dia, FEMSA, e não FEMSA mais. Para o nosso que desejar, ao povo de Aruba, e manejador, em particular, dois dias de fiesta, um dia de fiesta safe, consciente, desfrutando de todos os eventos que também têm com o Clápte, visitando nossos amigos e amigas, e eles não querem, mas já se é safe um viaje mais. e, em nome de nossa companhia, um bom ano de 2017, vamos olhar para adelante para ser um ano exitoso um vez mais na Aruba. Amanhã, nós temos uma edição, um programa especial de TV Notícias, pois está o resumo do ano de 2016. Muito obrigado para sintonizar um viaje mais, e nós vamos para outro amanhã. Passe uma feliz noite.